E aí, depois, então, você não perdeu o cabaço aí? Ah, só depois de muito tempo que eu perdi o cabaço. Eu perdi tarde. Eu fui coroinha. Não vou falar o nome do padre, não, que eu falo sempre na minha live. Eu falo sempre na minha live e ele já falou que vai me processar. Mas, ô, saudade do padre. É. Aprendi muita coisa. Nossa, velho. Sacanagem, cara.